Sabe aquela sequência de acordes bonitas? Esse é o 2-5-1. Mas o que é 2-5-1? 2-5-1 nada mais é do que uma preparação para um acorde. Vem comigo, você quer chegar no acorde de Fá maior. Então você vai pensar, qual é a segunda nota a partir do Fá? Você vai olhar para o teclado e vai contar, é a nota Sol. Então você vai tocar o acorde de Sol menor. E agora você vai olhar a quinta nota a partir do Fá. Então você conta, 1, 2, 3, 4, 5. É o Dó. Então você toca o acorde agora de Dó maior. E volta para o Fá. Então, quero chegar no Fá, eu vou fazer Sol, Dó, Fá. Beleza, mas não soou daquele jeito como no início do vídeo. Então o que é que está faltando agora? Falta você acrescentar as sétimas. Então o primeiro passo que você vai fazer é colocar uma sétima menor no acorde de Sol. Então o Sol, para fazer a sétima menor, vai estar aqui. A sétima do Sol. Então você vai montar o Sol assim. E o segundo passo agora é fazer o acorde de Dó invertido com sétima também. É muita coisa, William. Calma. Dó invertido, eu já botei ele aqui. Acorde de Dó. E agora é só acrescentar a sétima. O Si bemol. Então, Sol, Dó com sétima e Fá. De novo, Sol, Dó com sétima e Fá. Mas ainda não está aquela sonoridade do início. É porque eu acrescentei a nona também ao acorde de Sol. E quem é a nona do acorde de Sol? Vai ser o Lá. Então eu montei na minha mão direita. Si bemol, Ré, Fá e Lá. E eu toquei na esquerda a nota Sol. Na hora de ir para o Dó, eu acrescentei além da sétima, a décima terceira e a nona. Então é só fazer isso aqui. Sol, mexe um dedo, bota o baixo aqui e faz o Fá. Então de novo, Sol, Dó e Fá. Quer evoluir no teclado três vezes mais? É só me seguir e até a próxima.